Agora, quando você está lidando com problemas de saúde complexos como pedras nos rins e gota, é realmente importante quebrar as partes componentes deste problema e então olhar para essas partes muito, muito de perto, porque há algumas semelhanças e diferenças interessantes entre gota e rins. Pedras. O ácido úrico está envolvido em pedras nos rins, bem como na gota, mas as pedras de ácido úrico não são muito comuns em comparação com as pedras de oxalato nos rins. Minha pergunta era, existe alguma conexão entre oxalatos e gota? Há definitivamente uma conexão enorme. As pessoas que têm oxalatos elevados na urina tendem a piorar a situação da gota. Você pode até ter, chama-se pseudogota, que é uma gota que não está relacionada ao ácido úrico proveniente dos oxalatos, o que é interessante. Mas, assim como qualquer problema, é importante ter o máximo de informações possível. Encontrei um artigo muito interessante escrito em 1978 sobre esta conexão entre oxalatos, gota e cálculos renais. Vou compartilhar com vocês algumas informações porque podem ser muito, muito importantes para resolver esse mistério, principalmente se você estiver fazendo a dieta cetogênica. Agora, estou assumindo que você já sabe que o tipo mais comum de cálculo renal são os cálculos de oxalato de cálcio. Também estou assumindo que você sabe que algumas das maiores fontes de oxalatos na dieta vêm de espinafre, ruibarbo, amêndoas, chocolate, cacau, trigo sarraceno, trigo, feijão, soja, que inclui tofu e missô. Definitivamente inclui a batata frita e as batatas fritas, beterraba, acelga. Então temos carambola também. E de todas as bagas, a framboesa é a mais rica em oxalatos. Depois temos até pimenta preta e chá preto. Agora, se você estiver mergulhando o chá em água quente por um período muito curto, digamos, por exemplo, 1 minuto versus 7 minutos, haverá uma grande variação na quantidade de oxalatos em seu chá. Quero dizer, pode variar entre, você sabe, 2 miligramas de oxalatos até cerca de 65 miligramas se você estiver de molho este chá preto nesta água por 7 minutos. As amêndoas são muito ricas em oxalatos, mas você também tem castanha do Pará, avelã, castanha de caju e pinhões. Mas, apenas como uma observação lateral, se você estiver comendo coco, amendoim, pistache, macadâmia ou nozes, esses são muito mais baixos. Outro ponto interessante é se você está usando grandes quantidades de ácido ascórbico em pó para algum remédio, como mais de 4 gramas, o que é bastante grande. Isso pode realmente aumentar seus níveis de oxalato também. O aminoácido glicina, que muitas pessoas tomam para ajudá-los a dormir e para ajudar em várias condições de saúde, também pode aumentar o risco de oxalatos. E também se você tiver problemas com a absorção de gorduras, como uma absorção de gordura, porque você tem pouca bile, pode ter mais oxalatos. E esta é apenas outra razão pela qual a bile é tão importante em seu corpo para ajudá-lo a digerir totalmente as gorduras e também manter seus oxalatos no mínimo. As o xilitol, que é um álcool de açúcar, que é um adoçante alternativo que recomendo muito no plano cetônico. Se você é sensível a cálculos renais e gota, tente imitar o xilitol, porque aparentemente o xilitol pode realmente aumentar seus oxalatos. E apenas na natureza, os oxalatos são formados nas plantas a partir de sacarinas não oxidadas, que são açúcares. Talvez por isso o xilitol também possa se transformar em oxalatos. Então tenho certeza exatamente. No entanto, existe apenas uma conexão interessante entre o consumo de xilitol e o agravamento de pedras nos rins e gota para certos indivíduos, não para todos. Mas é uma coisa muito simples de evitar em sua dieta para ver se você melhora. Você pode estar dizendo, bem, eu não consumo xilitol como adoçante. Bem, você tem chiclete sem açúcar? É carregado com xilitol. Muitas vezes a pasta de dentes tem xilitol e até os enxabatórios bucais tem xilitol. Era dizer, é tão interessante. Se eu olhar para mim agora, minha própria saúde agora em comparação aos meus 20 anos, estou muito mais saudável agora. Em os 57 anos, quase 58 anos, eu nem sabia o básico. Não estava nem no meu radar até que comecei a ter problemas mais tarde, no final dos meus 20 e poucos anos. Assim, uma pessoa pode aprender com suas próprias experiências, o que leva muito tempo, ou pode aprender com as experiências de outras pessoas. E é isso que estou tentando fazer com você. E a você é a experiência de muitos outros estudos ou pessoas passando por essas coisas, para que você não tenha que passar pelos erros que as pessoas cometeram ou passar anos tentando descobrir as coisas. Agora, há outro pequeno ponto interessante sobre este tópico relacionado à gota. Eu sempre faço a pergunta, tipo, por que alguém desenvolveria gota à medida que envelhece? Como depois de 40 anos ou 45 ou 50, de repente eles terminaram com gota. Por que isso não acontece mais cedo na vida? Lem, encontrei outro artigo que colocarei no link abaixo, que é realmente muito interessante. Chama-se oxalato ferroso. Em outras palavras, se alguém tem muita ferritina, o ferro é armazenado em diferentes formas em seu corpo. E a ferritina é uma forma. É tipo, acho que de 10 a 20% do seu corpo armazena ferro nessa ferritina, que é um tipo de proteína. E assim, à medida que sua ferritina aumenta, isso pode fazer com que ela se ligue aos oxalatos e agrave os sintomas da gota e cós. Por exemplo, artrite em diferentes partes do corpo. Sabe, uma coisa interessante sobre o ferro é que não temos nenhum mecanismo para nos livrarmos dele. Então, o que acontece à medida que envelhecemos, especialmente se estivermos expostos a mais ferro, não podemos nos livrar dele, especialmente nos homens, mas também nas mulheres na pós-menopausa, porque elas não estão menstruadas e liberando esse sangue, que está liberando o ferro. Uma grande pista é que, se você doar sangue e se sentir muito melhor com sua artrite ou gota, precisamos suspeitar que esse pode ser o problema. Assim, à medida que envelhecemos, podemos começar a notar mais problemas com o ferro do que quando éramos mais jovens, especialmente porque quanto mais inflamações temos à medida que envelhecemos, mais ferro tendemos a acumular, mais problemas de saúde, incluindo gota. Se essa é a sua situação potencial, bem, você só precisa trabalhar para se livrar da inflamação, mas também se certificar de reduzir a quantidade de ferro na dieta. Estou falando de produtos minerais vitamínicos carregados com ferro, ok, e você não deveria tomá-los. E é definitivamente o tipo errado de ferro. Outra razão pela qual algumas pessoas podem se sentir melhor se consumirem menos carne vermelha também pode ser esse problema. A dieta cetogênica não é uma dieta rica em proteínas, é uma dieta moderada em proteínas. Assim, a carne vermelha que é rica em ferro, assim como o fígado, também pode estar ligada a isso em certas pessoas. Então é algo para se olhar pessoalmente, meu corpo se dá muito bem com carne vermelha, mas é claro que não estou consumindo grandes quantidades, mas me saio muito bem. Algumas pessoas não. Então esse pode ser um dos motivos. Então, como podemos neutralizar esse problema de oxalatos? Ok, bem, uma coisa que você pode fazer é certificar-se de que os fluidos que você consome todos os dias estão aproximadamente entre 2 a 2,5 litros. Isso vai diluir essa concentração de oxalatos de cálcio em sua urina e evitar pedras e também pode diminuir a intensidade da dor da gota. 2. Você deseja começar a consumir alimentos ricos em cálcio, especialmente se estiver consumindo alimentos ricos em oxalatos. Infelizmente, os oxalatos estão em muitos alimentos diferentes, por isso é quase impossível eliminá-los completamente. Mas se você está ingerindo cálcio ou laticínios com esses vegetais, pode reduzir a quantidade de oxalatos que são reabsorvidos pelo corpo, porque o cálcio se liga aos oxalatos no intestino e, então, passa direto por você. Não é reabsorvido no sangue e acaba nos rins ou na urina. Quando você vai ao hospital por causa de pedras nos rins ou se alguém vai a uma clínica, às vezes fica com um pequeno folheto. E geralmente ele diz, você sabe, coisas como, oh, evite alimentos ricos em cálcio. Eu sou como, não, você precisa ter alimentos ricos em cálcio. O próximo ponto é a vitamina D. Agora, qual é a grande coisa que a vitamina D faz ao cálcio? Aumenta majoritariamente a absorção de cálcio em 20 vezes. Isso significa que muito menos cálcio vai acabar nos rins e na urina. É isso que a vitamina D faz. Portanto, uma deficiência de vitamina D pode ser outro fator. Portanto, tomar vitamina D, pelo menos 10 mil e por dia, pode ajudar a reduzir a formação de cálculos renais e também de buta, porque você vai formar menos oxalatos de cálcio. E outro fator são os citratos, ok, como o suco de limão. O suco de limão regularmente em sua água seria muito, muito importante, porque quanto mais citratos você tiver, menos oxalatos de cálcio serão formados. Um limão por dia irá percorrer um longo caminho, assim como o suco de limão em sua água. Agora, neste artigo escrito em 1978, há outro fator interessante que quero trazer e que acho muito, muito importante. As pessoas tendem a ter mais oxalatos na urina quando têm deficiência de B6. Sim, B6. B6 reduz naturalmente a formação de oxalatos. Aqui está a coisa. B6 está em muitos de nossos alimentos. Portanto, aparentemente é muito difícil tornar-se deficiente. No entanto, se você tomar B6 com um suplemento na forma de piridoxina, que é a forma mais comum que eles colocam em suplementos, você pode realmente criar uma deficiência da forma ativa de piridoxina, especialmente se você for propenso a pedras nos rins ou gota. Eu recomendaria usar um formulário diferente, que você pode encontrar como é o formulário P5B de B6. Agora, outra vitamina B que pode ajudar a reduzir a formação de oxalatos e bone. A causa número 1 de uma deficiência óssea é consumir muitos carboidratos refinados. Portanto, também pode ser por isso que as pessoas, quando ingerem carboidratos refinados, começam a doer mais no dedão do pé e, de repente, doem mais no abdômen porque a pedra nos rins está crescendo. Então B6, bone, muito importante. Agora eu já mencionei antes quantidade moderada de proteína porque os dados dessa conexão de alta proteína com esse problema estão relacionados a pessoas que consomem quantidades maiores de carboidratos ao mesmo tempo. Não encontrei nenhuma pesquisa apenas sobre grandes quantidades de proteína ou carnívoros sem esses carboidratos refinados. Então, é um daqueles fatores que não sabemos ao certo. Mas só para você saber, a dieta cetogênica é realmente uma quantidade moderada de proteína. Não é uma dieta rica em proteínas. E o próximo ponto é o sódio, aumentando o cálcio na urina. Você perde mais cálcio se tiver muito sódio. Mas, novamente, eu não me preocuparia tanto com isso porque é um ponto menor. Mas se você já tentou de tudo e ainda tem problemas com gota ou cálculos renais, talvez seja necessário diminuir a quantidade enorme de sal que você está consumindo. Ou você pode precisar aumentar o potássio para combater os efeitos desse alto teor de sódio. E isso é provavelmente mais do problema. Não é tanto o sódio quanto a deficiência de potássio porque o potássio também pode ajudar a reduzir a formação de pedras nos rins e ajudar a equilibrar o pH nessa questão ácida da gota. Então, o último ponto é, como eu disse antes, comece a consumir alimentos com baixo teor de oxalatos. Ou plas nozes. Já mencionei isso. Vou colocar uma lista abaixo. Então, você também tem sementes que são mais baixas em oxalatos, como sementes de abóbora ou sementes de girassol. Já que estamos falando de oxalatos, é importante que você tenha todas as informações. Então, se você ainda não viu este vídeo sobre oxalatos, eu o coloco aqui. Confira!